Fiquei com uma firmeza, caindo mais uma partida em lina, jogando mais uma vez. Vou começar agora por falar sobre vídeo, que vai ser um vídeo normal e outro vídeo como esse, com multa de ronda. Então, esse é o primeiro vídeo de essa cena. Bora lá então. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí